Música Esta é a área do playground aqui da escola IMEI Ipinóquio, escola municipal de ensino infantil, no Jardim Higienópolis, com 170 alunos, 33 deles bebês. A Estela Almagro, presidente da comissão de fiscalização, continua as diligências aqui nesse local. Nós estamos numa área, entre outros problemas, essa escola foi totalmente reformada em 2014, mesmo assim, contam problemas estruturais. Muitos problemas estruturais, começando aqui pelo local onde nós estamos, onde a lixeira para descarte dos lixos, que vem aos montes, foi construída no lado oposto do playground, da área externa. Portanto, as servidoras, para poder ter acesso à lixeira, teriam que passar por dentro de todo o espaço onde as crianças se utilizam praticamente o dia todo, já que é uma escola de ensino infantil integral, e acabam tendo que optar por fazer o descarte, claro, de forma inadequada, na calçada, logo em frente. Por quê? Ali é que deveria ter sido construída a lixeira. Mas nós não paramos por aí. Nós descobrimos aqui que, assim como quase todas as outras unidades de ensino, quase todas as salas de aula em dia de chuva alagam. E também o pátio, construído de maneira plana, mas com pouquíssimo vazamento, tem sido uma verdadeira lagoa de captação de água em dias de chuva. problemas de ventilação, falta de cadeirões, falta de carrinhos, um berçário hiper-mega lotado, 33 crianças para um espaço completamente insuficiente. E agora que ainda se depara com a possibilidade de, com o fim de horas extras, anunciado pela Secretaria, hoje nós estamos dia 22 de março, portanto, a partir de amanhã, o berçário pode receber ainda até 20 crianças, que vai fazer uma hiper-mega lotação, que torna completamente insalubre não só o convívio das crianças, mas o trabalho das servidoras, né? Você ter 3, 4 auxiliares para você lidar com o soninho de algo em torno de 50 crianças é humanamente impossível e coloca realmente, de forma muito frágil, a situação das nossas crianças aqui nesta unidade. Mesmo tendo sido reformada completamente e durante muito tempo ter aguardado aqui a questão temporada das escolas, tem problema com a drenagem com os vizinhos, falta de calha e as crianças não conseguem tomar banho aqui no espaço destinado a elas. Sem dúvida, o fraudário do berçário é surreal, não tem sequer uma banheira instalada para que possa ter o banhinho das crianças. E isso causa uma agonia nas servidoras, porque as crianças ficam mais estressadas, as condições de higiene, portanto, precarizadas. Não foi levada em conta a questão da calha e dos muros vizinhos. Dias de chuva é uma verdadeira cachoeira, porque é inclusive uma lacuna entre o muro do vizinho e o muro da própria unidade. A cozinha, a copa também alagam em dias de chuva. A cozinha também do berçário, que seria o lactário, está sem merendeira. Portanto, é sobrecarregando as merendeiras que já dão conta dos demais alunos aqui da MII. Então, é uma situação realmente que precisa ser avaliada. É um dos casos bastante graves que a gente tem descoberto nessas diligências que temos feito.